Colchão Liberty aqui da Sun Store. E olha que espetáculo de produto. A gente tá falando de um colchão de 35cm de altura, ele tem espuma látex, conforto firme, molas Miracoyl que suportam até 150kg por pessoa. E o tecido dele, um bambu e eucalipto, tá? A gente tá falando de um produto que tem um conforto firme, um suporte de peso bem alto, né? Pra aquelas pessoas que buscam um conforto um pouco mais firme, aquele produto mais puxado pro firme. Um pillow americano bem alto, tá? Então ele tem um pillow bem alto, é uma coisa que chama muita atenção nesse produto. E uma qualidade, uma durabilidade e um ótimo custo-benefício aqui da nossa loja. Pra esse e os produtos, entre em contato com a gente!